Olá queridos amigos que assistem a TV Câmara de Tupã, estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara e estamos recebendo aqui a engenheira de biossistemas Nandara Angélica, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Muito obrigada Paulo pelo convite, é um imenso prazer estar aqui. Muito bem, bom olha só o currículo que essa moça, essa jovem engenheira possui, graduada em engenharia de biossistemas pela Unesp, mestrada em agronomia e produção vegetal também pela Unesp, especialização em fisiologia vegetal, nutrição e desenvolvimento de plantas pelo solo agro da Exalc USP e atualmente faz o doutorado também pela Unesp. Perfeito. Olha só que correria em Nandara, parabéns. Obrigada. Muito bom. Nandara, nesse primeiro bloco, até pra que o pessoal de casa conheça um pouquinho mais de você, a gente vai falar sobre a sua trajetória de vida pessoal, profissional também. E pra começar esse bate-papo, fala pro pessoal quem é Nandara Angélica. Então, Nandara, bom, eu sou natural de Arasatuba, tenho 25 anos de idade, sou filha de Selma, Jorge, e eu cresci numa pequena cidade aqui próximo, chamada Brauna, e de lá pra cá eu espero contar um pouquinho da minha história. Muito bem. A Brauna é uma pequena cidade bem próxima aqui também, né Nandara? Bem próxima, uns 80 quilômetros. Isso, que legal. E o que que te motivou, Nandara, a fazer a engenharia de biosistemas? Então, eu sempre fui uma criança que amava estudar, principalmente a parte de exatas e biológicas. Então, sempre essas áreas me fascinaram. Chegando na... eu sou estudante de escola pública, então no meu último ano de ensino médio, terceiro ano, eu consegui uma bolsa pra estudar no ângulo e de lá eu ouvi, né, despertou o desejo de fazer medicina, porque, né, unia a área de biológica. E aí eu comecei a prestar medicina, né, todos sabem que não é uma... um curso fácil. E eu comecei a pesquisar algo que estivesse relacionado também com a exatas e a biológicas. No meu... no final do terceiro ano do ensino médio, eu fui muito bem nos vestibulares de medicina. No entanto, eu também passei em engenharia de biosistemas, né, e aí eu resolvi, falei, bom, é um curso que me atrai, eu olhei a grade e me atraiu, falei assim, bom, eu vou pra Tupan, vou fazer, né, conhecer o curso. E aí cheguei, me apaixonei pelos professores, pelas disciplinas, comecei, né, já com iniciação científica, com o professor André, e de lá pra cá, enfim, sou uma apaixonada por engenharia de biosistemas, não me arrependo nem um minuto, e se fosse pra escolher, eu escolheria novamente esse curso. Muito bom. E aí dentro da engenharia de biosistemas, então, desde o início, você começou a trabalhar com a pesquisa, né? Sim, sim. Junto aí com o professor André, e continua com ele até hoje. Sim, comecei em 2016, já vão fazer aí praticamente nove anos já de pesquisa na área de fisiologia, bioquímica de plantas, e essa iniciação científica mudou a minha vida, sabe? Definitivamente, assim, hoje só tô aqui por causa desse primeiro passo que eu dei lá em 2016. Foi de extrema importância. Inclusive, essa sua iniciação científica foi com bolsa, sem bolsa? Professor, foi inicialmente sem bolsa. É, no entanto, a Unesp tem alguns programas, né, de ação social, né, socioeconômica, pra famílias que possuem baixo poder aquisitivo, com uma ajuda de custo, né? Eu acho que na época era um valor de 400 reais por mês, então era a ajuda financeira que eu tinha. Pra você se manter aqui e tal, fazer seu curso. Isso, exatamente. Perfeito. Muito bem. E aí depois, nos próximos anos, você conseguiu bolsa na pesquisa. Sim, aí no segundo ano de pesquisa, aí eu consegui uma bolsa pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e de lá pra cá eu sou agraciada por essa fundação também, que sem ela acho que não teria sido possível, né, porque por mais que nós estamos numa universidade pública, mas você morar em outra cidade, né, você demanda aluguel, você demanda contas básicas, né, e que a família muitas das vezes não consegue manter o filho, né, estudando fora. E no caso, essas agências, essas fundações são de extrema importância pra que sonhos sejam realizados. Muito bem. E os seus sonhos foram realizados? Estão sendo. Estão sendo? É. Que coisa boa. Mandara, e dentro da pesquisa, então, que você trabalhou aí ao longo da graduação, o que que você fez como sendo o seu trabalho de conclusão de curso? Bom, o trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei com uma cultura do feijão calpi, pra quem não conhece o feijão calpi, ele é uma leguminosa, né, é a principal fonte de proteína pra países em desenvolvimento. Vamos citar aí, principalmente, os países africanos. Aqui no Brasil, em regiões, por exemplo, Nordeste, Centro-Oeste, consomem muito essa cultura, né, então tem grande importância. E aí, eu estudei o papel fisiológico e bioquímico do selênio, né, na cultura do feijão calpi. O selênio, ele é um elemento essencial para os seres humanos, né, e benéfico para as plantas, só que o nível dele de toxidez, entre o benefício e a toxidez, é muito pequeno, entendeu? Então, nós queríamos estudar, bom, qual o comportamento do selênio quando tóxico pela planta. E aí, a partir de técnicas de microscopia eletrônica de varredura, conseguimos verificar onde havia o tecido com necrose na planta, né, com necrose acarretada pelo selênio. Quais nutrientes estavam naquela região ali. Então, foi entender essa toxidez do selênio. Foi o principal objetivo do meu trabalho. Que legal, ou seja, sempre focado em fisiologia das plantas. Isso, sim. Fisiologia e bioquímica das plantas. Ah, é. Interessante. E aí, depois você já acabou, a faculdade já entrou no mestrado. Isso. Acabei em 2020, no pico da pandemia. E aí, eu ingressei no mestrado pela Unesco de Chaguticabal. E aí, foram as aulas à distância. Mas foi um período de muito aprendizado, também adaptações. E o que você fez de pesquisa no mestrado? No mestrado, eu trabalhei com a combinação de doses de potássio e magnésio na cultura do café. O café, a importância econômica a nível Brasil é muito grande. Uma vez que nós somos os maiores produtores e exportadores de café do mundo. E o potássio e o magnésio, ambos são macronutrientes para as plantas. No entanto, a aplicação exercebada de potássio na agricultura, ela acaba acarretando o antagonismo da absorção de magnésio pelas plantas. Entendeu? Então, é muito comum na cultura do café, você ver plantas com deficiência de magnésio. E aí, o magnésio é responsável pelos pigmentos fotossintéticos, as clorofilas, porque ele faz parte ali da molécula. Então, se você tem uma planta que ela não faz fotossíntese, entre aspas, a fotossíntese é a comida da planta, então você tem ali uma queda na produtividade, você tem uma queda na qualidade do café. Então, foi entender mais ou menos essa relação entre os nutrientes. Perfeito. E o que vocês fizeram? Vocês foram lá e dosaram potássio, magnésio e algum cafezal? Sim, sim. Esse experimento foi desenvolvido no município de Garça, numa fazenda comercial. Somos muito gratos aos produtores, à Ilarita, principalmente, que abriu a porta para nós. e nós desenvolvemos por dois anos esse experimento ali, em parceria, né? É muito importante essa parceria do produtor com a faculdade, com a universidade, porque o principal objetivo da universidade é levar conhecimento para a sociedade, né? Essa é a nossa troca. Então, nós desenvolvemos esse experimento ali por dois anos e aí conseguimos, né, alcançar resultados muito satisfatórios. Houve a relação ali, a combinação entre ambos nutrientes, acarretou um aumento aí de 70%, um aumento de 70% da produtividade. Nossa, aumentou tanto assim a produtividade? E uma coisa muito curiosa é que o potássio é um fertilizante extremamente caro, né, para a aplicação. Enquanto o magnésio, ele é barato. A relação de precificação dos dois é muito grande. Então, na minha pesquisa, chegamos à conclusão que, reduzindo a dose de potássio, então, reduzindo o custo e aplicando uma maior concentração de magnésio, você vai ter um aumento muito grande em sentido... Com certeza, aumentou 70% a produtividade do cafezal. Em média dos dois anos, sim. Ou seja, reduz o custo e ainda aumenta a produtividade. Isso, e melhora a qualidade de bebida, uma vez que você vai aumentar o composto responsável pela palatividade do café, redução do danino, que é aquele composto que amarra a boca, sabe? Sim. E também o aumento dos açúcares, que é o que vai dar o sabor para o café. E aí, já pensou, você tomar um cafezinho sem adição de açúcar? É. É, inclusive o pessoal que nos assiste aí, se não sabe o que é o tanino, né, o que ele pode pegar em casa? Para pegar uma folha verde de goiaba e mastigar? Tem o tanino ali também, não tem? Tem, mas o caju. O caju é que amarra mais a boca, né? Exatamente. Verdade. Olha só que interessante. Então, isso reduziu também a presença do tanino ali no café? Sim. Olha só. Exatamente. Interessantíssimo, Inandara. E depois você também fez a sua especialização lá na Exalc e na USP, né? Isso. E lá você trabalhou com o que? Lá eu trabalhei com o papel fisiológico e bioquímico do níquel em feijão calpi. O níquel, ele é um elemento essencial para as plantas. Por quê? Porque ele é responsável ali pelo metabolismo de nitrogênio. Ele atua principalmente nas enzimas urease, hidrogenase, em que essas enzimas são responsáveis por captar nitrogênio, nitrogênio atmosférico, e transformar ele em amônia, uma forma de nitrogênio que a planta consegue utilizar. Então, o nosso objetivo foi, e vale salientar também, que o níquel, muitos estudos mostram que o níquel é responsável pelo aumento do metabolismo antioxidante nas plantas. Então, o sistema antioxidante, ele serve para aliviar as plantas sob estresse abióticos, por exemplo, o estresse salino, estresse térmico, déficit hídrico. Então, na minha pesquisa, o objetivo foi aplicar o níquel em plantas submetidas a severo estresse hídrico. Entendeu? E aí a gente entendeu o metabolismo, como funcionou o metabolismo nitrogenado, o metabolismo antioxidante, qual o comportamento dessas plantas submetidas a essas condições. Então, foi um trabalho bem interessante, tem uma publicação já, está em trâmite a segunda publicação, rendeu bons frutos esse trabalho também. Olha, é só coisa boa! E agora no seu doutorado, sobre o que você está pesquisando? O que você está borbulhando nessa sua cabecinha aí? Então, agora no meu doutorado, voltei para o selênio. Então, eu vou trabalhar com aplicação de selênio em videiras, especificamente ali no estado de Pernambuco. Vou me desafiar um pouquinho a mais agora. Olha só! No Vale de São Francisco. Então, vamos trabalhar ali com aplicação de selênio, porque o selênio é um elemento benéfico para as plantas. ele atua no metabolismo antioxidante, então redução também desse estresse, porque o Vale de São Francisco é semiárido ali, né? Então, tem um grande déficit hídrico, estresse térmico. Então, e o selênio também é responsável pela translocação de açúcares, né? Das folhas para, por exemplo, para as bagas da uva. Então, e a uva é paga, ela tem um valor monetário muito mais alto quando ela tem o Brix, teor do Brix mais alto. Então, se eu tenho essa uva biofortificada, né? Que depois eu vou explicar um pouquinho sobre biofortificação. E se eu tenho essa uva biofortificada e com maior teor de açúcar, então eu tenho um poder de mercado muito maior, pensando em nível de exportação. Olha só que interessante. E essa aplicação de selênio na uva será feita de que maneira? Foliar? Foliar. Será realizada via foliar em duas aplicações. Interessante. Aí no final você vai ter uma uva biofortificada em selênio. E não só a uva, né? O suco também. Ah, é? O suco será o nosso objeto de estudo também. Será que eu terei um suco biofortificado? Será que eu terei um suco mais palatável? Com redução de taninos? Com aumento, sei lá, de compostos que agregue no sabor final do suco? Inclusive o próprio selênio, né? Exatamente. Isso é importantíssimo para o corpo humano também. Exatamente. Olha, que sensacional. E conta também para o pessoal que nos assiste alguns desafios da sua vida pessoal e profissional ao longo dessa sua carreira acadêmica. Você inclusive fez um estágio na Inglaterra, né? Sim, sim, eu fiz. Bom, eu vou contextualizar um pouquinho. Eu finalizei a graduação em 2020. No ano que eu estava finalizando a graduação, já tinha surgido essa... Meu orientador já tinha dado essa ideia de fazer um intercâmbio. E aí, jovens, somos ansiosos. E aí estava o processo de tramitação, estava tudo praticamente burocracia resolvida. E aí veio a pandemia, né? E aí fechou tudo. Então, de repente, você ansiosa. Ah, eu vou viajar com grandes pretensões. De repente, vem uma pandemia de tranque em casa. Então, eu desenvolvi uma depressão muito grande. E aí acabei a faculdade a trancos e barranco. E aí acabei ingressando no mestrado. E aí veio essa oportunidade no mestrado novamente. E aí foram os seis meses, assim, passei seis meses na Inglaterra, numa cidade chamada Lancaster. Ela fica no extremo norte da Inglaterra. E foram os seis meses mais desafiadores da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, que me fez crescer tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito pessoal. Por quê? Desafios, clima, né? Peguei um inverno extremamente rigoroso. E aí vocês vão me perguntar, mas tudo tem aquecimento e tal. Como eu ainda fui num período de pandemia, o flat que eu fiquei acabou tendo um problema nos aquecedores, né? Então, eu passei um período ali de menos 20 graus sem aquecimento. Sem aquecimento. Exatamente. Então, foi um fio extremamente severo. Daí você encontra barreira linguística, desafios mesmo de outra cultura. Os ingleses são um povo mais reservado. Mas foi seis meses de muitas aventuras, muito crescimento e muitas oportunidades. Que sensacional, Nandara. É importante você ressaltar isso, né? Porque a vida é cheia de altos e baixos, né? Mas em meio a tudo isso, aí você ainda conseguiu tirar grandes aprendizados, sair de uma depressão. Sim. E olha onde você está hoje. Só alçando voos cada vez maiores. Parabéns. É, obrigada. Muito bem. Bom, e você que nos assiste, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente já retorna. Música Legenda Adriana Zanotto